MÚSICA Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas, aqui em Minas Gerais. Belo Horizonte! É, estamos em plena viagem por Minas Gerais. Meu abraço ontem, Carmo do Cajuru. Hoje, já aqui em Belo Horizonte, porque à tarde nós temos um encontro maravilhoso. E você não pode faltar. Povo de Minas Gerais, região, todo o povo de BH, nos encontramos hoje na Arena Mundo Novo. Já garantiu sua presença. E amanhã, Diamantina. Bom, daqui eu falo para a Rádio Evangelizar, a M1060, de onde tudo começa. Minha saudação também pela Rádio Renova FM. Toca a corneta. Isso, esse é o sinal. Sinal de Deus em todo lugar. 90,9. Você pode acompanhar no Brasil pelo próprio site. FM 99.5, AM 1430 e as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Quero saudar a você que me acompanha pela TV Evangelizar, Sinal Digital Todo Brasil e em muitas cidades, canal aberto e plataformas digitais. Hoje, é com grande alegria que estamos em pleno sábado, terceiro dia da novena, Nossa Senhora do Carmo, Mãe do Santo Escapulário. Nossa Senhora do Carmo, terceiro dia, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, Madrinha da Obra Evangelizar, é preciso, rogai por nós. E vamos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram. Nós e os fariseus fazemos jejum. Quem foi diante de Jesus, preste atenção, ei, é sábado, preste atenção. Os discípulos de João, que depois vão migrar para ser discípulos de Jesus, e os fariseus. Nós e os fariseus fazemos jejum. Por que teus discípulos não fazem jejum? Jesus respondeu. Quando alguém é convidado a um casamento, vai lá para fazer luto? Jesus é prático, é verdade. Ninguém vai para um casamento para viver um luto. Mas quando o noivo é tirado, então vão jejuar. Agora Jesus nos diz algo impressionante. Além do que já disse. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Porque o remendo repuxa a roupa velha. E o rasgo fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em barril, em odres velhos. Porque o vinho novo arrebenta o barril velho. As senhoras, as nossas queridas rendeiras, as mulheres sabem o que é. Serzi uma roupa. Hoje você já compra roupa sabendo que depois de umas lavadas já vai embora. Mas antes não. Serzia meia. Ô, sacristão, você foi desse tempo, sacristão? A gente ia para a escola, eu era moleque peralta, chegava em casa com o joelho rasgado. Além de ter o machucado, apanhava porque tinha rasgado a calça. E tinha que serzi. E Jesus deve ter rasgado algumas túnicas. Jesus andava de túnica, como até hoje em Israel se anda. E Nossa Senhora deve ter serzido muita roupa de Jesus. E não dá, gente. Você está com uma roupa velha e põe um pedaço de pano novo, ele esgarça. Vinho novo é a mesma coisa. Você pega um barril, e aquilo não precisa ser entendido de vinho. Vinho novo, ele fermenta. Se o barril for velho, estoura. O que é que Jesus está dizendo? É preciso uma mudança completa. O vinho novo é Jesus. Forte. Pujante. Agora, se eu sou um barril velho, a novidade não consiste. Por isso a gente precisa, Senhor, abrasar-me de amor. Senhor, eu quero ser uma pessoa nova. Eu não quero ter uma vida cheia de remendos. Dizem que é até bonito, né? Eu ganhei, eu sinto que o povo é muito generoso comigo. Eu tive agora, chegando lá do Nordeste, quantos mimos. Aqui, muito obrigado ao povo de Minas Gerais. E, dentre tantas coisas, eu ganhei uma almofada, que a mulher disse que é de fuxico. Por favor, não tem nada de coisa. Fuxico é um jeito do pessoal. Ah, eu não sei nem explicar. Só sei que é fuxico. É um negócio de artesanato. Que é um remendo. Várias coisas juntas. Eu não sou bom nisso, não. Mas eu sei que é isso. É até bonito você ver aqueles retalhos. Mas uma vida feita só de retalhos, a gente perde a essência. Deus não quer só remendar a nossa vida. Deus quer nos dar uma vida nova. Deus quer nos dar uma vida plena. Deus quer nos dar uma vida transformada. Então, vamos entrar nessa ação do Espírito Santo e pedir vida nova. Vida plena. Espírito Santo. É isso que eu te peço hoje. Dá-me uma nova unção. Pode fazer com um gesto. Onde eu tenho cantado. E essa música faz parte do CD. Está na mão de Deus, viu? Inclusive, a nossa lojinha esteve ontem em Carmo do Cajuru. Estará hoje lá no Mundo Novo. Estará amanhã em Diamantina. E eu tenho... Quando eu canto essa música, eu faço assim, ó. Dá-me uma nova unção, uma mão. Uma porção redobrada. Porque Deus não dá pouco, não. Deus não é ridículo quando Ele dá a bênção. Ele dá a mão cheia. Senhor Deus, dá-me uma nova unção. Uma porção redobrada de bênção, Senhor. Dá-me uma nova unção. Uma porção redobrada de bênção, Senhor. Eu vou para o intervalo e eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, eu queria rezar mais um pouco. Foram muitas informações, né? Comércio de programa. Indo de viagem. O que eu queria dizer é que nós estamos com a nossa equipe, com a lojinha. Pode continuar, Senhor Cristão. Esteve em Carmo do Cajuru. E eles levam material exclusivo, como o texto da Santa Echaca, se ele encontra lugar nenhum, não. O texto da Santa Echaca, a imagem do Senhor das Santa Echaca, o devocionário. Tem tanta coisa. Camiseta. Então, o CD. O CD. Então, hoje, quando você for lá no Novo Mundo, amanhã, Diamantina, procure lá. E torne-se um associado. Inlocuo. Claro, você pode ligar 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Mas a nossa equipe, a Tia Águida, está toda a lojinha lá. Está explicado? Expliquei essa parte? Então, teve onde Carmo do Cajuru, está hoje em Belo Horizonte, amanhã em Diamantina. Então, ajude-nos, né? Mas o que eu queria dizer é que você entendeu que o Senhor não quer ficar arremendando nossa vida. Então, por que você não pedir, Senhor? Não quero ficar cheio de esparadrapo, não, Senhor. Eu quero ser curado. Dá-me uma nova unção. Faz minha alma arder, Jesus. Faz minha alma arder, Senhor. Com o Teu Santo Espírito. Com o Teu Santo Espírito. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu não quero ser um barril velho para receber o sangue, o vinho novo que vem de Ti, Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Eu não quero ter uma vida cheia de esparadrapo. Eu quero ser curado por inteiro. Fabiane, que a paz do Senhor esteja com você, filha. Amém, Padre. Deus abençoe. Deus abençoe. De onde você fala? Almirante Tamandaré. Meu abraço, Almirante Tamandaré. Para quem não sabe, Almirante Tamandaré é uma das cidades que compõem a região metropolitana de Curitiba. E como que você acompanha ali em Almirante Tamandaré? Eu acompanho pela 99.5 Evangelizar e pela Renova agora. Eita, coisa boa. Toca o sino, sacristão. Gente, Curitiba tem agora duas FM's. Primeiro, 99.5 Deus em primeiro lugar. E agora toca a corneta. Ô, sacristão. Sinal de Deus em todo lugar. Renova FM 90.9. Tá bom, Fabiane. Agora é com você. Sem falar que nós temos a TV, né? Isso, aham. Tá bom, canal 16. Fala, Fabiane. Padre, eu tô precisando de um aconselhamento. Por favor. Eu vou ser bem breve, porque minha história é cumprida. Eu sou casada faz nove anos na Igreja Católica, com marido evangélico. O padre aceitou, na época, fazer o nosso casamento. Eu sou do interior. E foi tudo uma benção o nosso casamento. A gente tem uma neném agora de cinco anos, né? E ele começou a trabalhar fora faz uns dois meses. E na terça-feira eu tava numa angústia, porque esse final de semana ele veio pra casa e ele veio falando que achava melhor eu voltar pro interior, porque ele ia começar agora só a trabalhar fora. E aí eu achei muito estranho, eu tava muito angustiada. E ouvindo o problema do padre, o padre falou, assim, que não era pra ter medo no dia de São Tomé. E aí na terça-feira eu pedi, Espírito Santo, me mostra se tem alguma coisa errada. Ou se é coisa da minha cabeça pra que acalme meu coração. E eu dormi e sonhei, padre. Que eu tinha mexido no celular dele e tinha descoberto coisas no celular dele. E acordei assustada na hora. Quando eu lembrei que um aparelho antigo dele fica aqui em casa. Então eu peguei o celular dele e fui fazer o... Entrei na conta do Google, que faz o rastreamento agora de todas as páginas, do mapa e tudo. Sério? Tem isso? Ele visita, inclusive, câmera, tudo. O local fala, ele faz todo o rastreamento. Vixe Maria, Deus me defenda, vai. Isso, e daí quando eu me deparei, assim, com várias visitas a site pornográfico, vídeo pornográfico. E pior, ele procurando garota de programa, sabe? Aqui na região de Almirante da Mandaré, em São José dos Pinhais, em Curitiba. E bem nas épocas que ele estava afastado, que ele ficou em casa. E daí tinha lá foto das gurias, telefone e tudo, sabe? E aí na hora eu me desesperei, liguei pra ele e falei pra ele, por que ele fez isso? Que eu descobri tudo. E ele disse que ele não chegou a sair com nenhuma, mas que ele tem esse problema de ficar fuçando, indo atrás. Daí eu entrei no desespero. Eu não sei o que fazer, padre. Eu não sei porque eu só tenho ele aqui. A minha família está no interior ainda e, pra mim, ele já me traiu. Só que ele nunca vai admitir, sabe? Às vezes faltava dinheiro, assim, ele aparecia. Ah, porque eu tinha que pagar fulano, ciclano. E eu controlo a conta bancária. Então, eu sei o que entra e o que sai. E daí um dinheiro, assim, que não tinha justificativa de saque. E bem nessas épocas, sabe, das procuras, daí ele não assume. E daí, pra deixar tudo mais estranho ainda, ele falou pra mim, É, eu acho melhor você ir mesmo pra casa da tua mãe, porque eu tô te fazendo sofrer. Você nunca vai acreditar. E a gente tem uma menininha de cinco anos que vai passar por todos os sofrimentos também, sabe? Então, eu tô sem chão. Eu não tenho o que fazer. Não sei, padre. Vamos retomar, com calma. Fabiane. Aham. Primeiro, eu quero pedir o Espírito Santo. Eu abri o programa e eu voltei do bloco pedindo o Espírito Santo, não foi? Foi. Então, reza comigo. Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Me iluminai agora. Me iluminai agora. A essa conversa que estamos tendo. Essa conversa que estamos tendo. E o que, as decisões que eu vou tomar, Senhor. As decisões que eu vou tomar. Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Iluminai-me. Iluminai-me. Respira. E calma teu coração. Filha. Eu sempre falo, e você falou de São Tomé, e eu lembro-me que eu falava, tenho falado de orações perigosas, você ouviu isso, né? Isso, ouvi. A oração perigosa, mostre-me a verdade. E foi. Eu sempre repito. Mas que bom que você teve a coragem. Isso. Veja. Você, vocês estão há nove anos juntos. Isso. Você disse, meu marido é evangélico. Você é católica. Isso. Isso não seria um problema, mas foi um problema. Isso. Não seria, porque o padre permitiu, mas foi um problema que eu sempre digo por quê. Porque, no mínimo, ele deixou de frequentar a igreja dele e você acabou fraquejando a sua. Geralmente, é assim que acontece. Exato. Casal deveria estar junto numa só igreja. E pobre dessa criança de cinco anos. Mas, então, eu já vejo problemas aí, porque um casal que não reza unido, dificilmente permanece unido. Mas, eu não estou aqui para julgar, só estou começando os pontos. Vamos à frente. Você está com uma criança que não é neném. São cinco anos, mas não é mais neném. Isso. Muda as palavras. Isso. Você disse que ele estava desempregado. Não, não. Ele estava afastado no INSS. Afastado. E aí, afastado, você descobriu, porque você, quando quer, procura e acha. Ainda mais com a tecnologia de hoje. Eu nem sabia que celular dava tudo isso. Nem sabia que tem esse rastreamento. Na verdade, ninguém precisa mais de detetive, né? Basta um celular e conhecimento. Exatamente. E você descobriu que ele procurava páginas pornográficas e marcava com garotas de programa. Isso. E ele nega, apesar de que você sabe que houve saque no dinheiro, que faltava às vezes, provavelmente para contratar os serviços dessas garotas de programa. Pois é, Pátio. Aí, eu só estou fazendo um memorando com você, para você perceber, bom, o sacristão chamou o intervalo. Você pode fazer a gentileza de esperar? Espere, sim, Pátio. Eu vou para o intervalo. Eu volto já. Mas, filha, nesse intervalo vai dizendo, Espírito Santo me ilumina. Espírito Santo me ilumina. Eu volto já. Volte comigo. Filhos, eu vou para a leitura orante, mas nós estamos com um abacaxi grande aí. Mas, Fabiane, eu brinco, mas só para descontrair um pouquinho. Eu sei da seriedade do que você está falando. Primeiro, é a decepção que você teve. Só que não é hora de voltar para a tua família. Primeiro, eu já vou dando de cara. É hora de você, com o seu marido, enfrentar os problemas. Ele, agora ele pode estar dizendo isso porque ele disse, Você não vai me perdoar, você está sofrendo. E, de repente, isso, ele está te empurrando para longe. Pode ser porque não goste. Pode ser porque está com vergonha de assumir. Pode ser porque ele esteja viciado na pornografia. Porque o pecado vicia. E a pessoa, quando não controla, quando não freia as paixões, paixão, desejo, quando ele não põe freio, vicia. E a pessoa que experimenta a adrenalina de sempre estar, porque não é só a relação com mulher de programa, é a adrenalina que gera da conquista, a adrenalina do encontro, do perigoso. Isso é um vício. A mesma coisa que uma droga dá à pessoa certas substâncias, esse tipo de vida gera uma sensação que é muito mais do que é sexual. E é vício. Chama-se compulsão. Vício. Fabiano, e como agir? Você precisa chamá-lo a um diálogo. Mas é um diálogo. Não é chorando, não é brigando. É conversar com ele. E realmente, dizer assim, não é voltando que os problemas vão se resolver. Eu não quero voltar para a minha família. Eu casei. Só que também, eu não aceito que você vive com garotas de programa. Você, marido, eu, você tem que partir de você, eu, e se você estiver, estou disposta a salvarmos o casamento. Você está disposto a continuarmos o casamento? Pergunta aí, mas não é uma pergunta na briga, você entendeu, filha? Tá, entendi. Uma pergunta clara, objetiva. E eu volto, você já disse, mas eu volto a perguntar, você quer salvar o teu casamento? Eu não sei, padre. Agora eu estou tentando na dúvida, porque eu tenho, já aconteceu outras vezes, assim, não com essa propriedade, mas eu estou cansando, estou cansada, sabe, de lutar, de ser insegura, assim, estou cansando, sabe? Entendi. Então, filha, é a decisão primeira que você tem que tomar. Se realmente não é a primeira vez, se você sente que não vale a pena, então você vai ter que, às vezes, usar o bisturi. Tá. E colocar para ele algumas condições, mas eu acho que você deveria insistir. Certo. Dizer assim, você está disposto, se você está disposto, nós vamos fazer um caminho diferente. Nós vamos fazer um retiro de casais e, Fabiane, já que você é de Almirante da Mandaré, eu tenho uma pastoral, a pastoral MCC, tenho pastoral familiar, sei que a Almirante da Mandaré tem, mas se não tem, você pode procurar o santuário que eu te encaminho para quem pode te acompanhar. Tá joia, padre. Só que você tem que tomar a decisão. Agora, eu vou ser sincero, se você já está cansada, se é uma reincidência, se ele não quer, não aceite viver com uma pessoa que vai ter uma vida promíscua. Sim. Porque procurar mulher, garota de programa, você está sujeita à infecção, a pegar uma doença, a colocar em risco a tua família, a tua filha, e é a pessoa que não quer mudar. Sim, padre, e eu deixei claro para ele que eu fiz de tudo, fiz de tudo já, sabe? Não, não, não acredito nessa palavra. Você fez o possível. Quem faz tudo é Deus. É verdade. Então, eu não quero que você coloque já agora um ponto final. Certo. Eu queria que você tentasse mais uma vez, mas com a ajuda de fora. eu sei que o almirante da Mandaré tem muita pastoral, mas se você quiser, aqui no santuário, lá no santuário, perdão, nós temos gente que pode ajudar o casal a tentar se encontrar. Tá. Deus merecendo de outra religião. Será que ele é de outra religião? É, na verdade, eles são bem firmes, são de berço evangélico e ele não estava indo mais na igreja dele e a irmã dele cobrando ele. Você não vai mais na igreja, agora eu entendo o porquê. Porque ele ia na igreja e ia se deparar com Deus. Deus ia mostrar para ele o que ele estava fazendo. Filha, mesmo sendo de outra religião, então respondendo a tua pergunta, nós podemos fazer o acompanhamento. Tá bom. Você sabe o telefone do santuário. Sei, eu frequento o santuário. Ótimo. Então, você faz esse caminho. Mas, não coloque, não decida agora um ponto final. Tá. Tenta com Deus, mais uma vez. Tá bom. Eu acredito numa conversão. Agora, repito, se inconsciência dizer, não, eu quero continuar levando essa vida dúbia. Não aceite. Seja mulher e diga, isso eu não quero para a minha vida. Eu não quero você comigo e com outras. Que Deus a abençoe. Não é fácil, gente. o pecado vicia, principalmente os do baixo ventre. Principalmente aqueles que mexem com a libido. Porque ele dá uma sensação tal qual de outras drogas. Isso é doença, compulsão. E é possível tratar. Pena que as pessoas não aceitam. Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu venho Senhor Deus ouvir-te com amor. Fabiane, eu só preciso dizer, me mande notícias, me dá um jeito de falar com a equipe. Eu volto a dizer o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, onde eu sou paro, corredor. Nós temos pastoral familiar, nós temos MCC, nós temos psicólogo que faz voluntariado, nós temos pastoral de escuta. Não me deixa cegas. O santuário está para servir. Então vamos à leitura orante. Isso aí, Eclesiástico 28, versículo 5. Eclesiástico 28, versículo 5. Se você, uma criança mortal, guarda ódio de alguém, como é que os pecados de você cometeu poderão ser perdoados? Lembre que um dia você vai morrer e seu corpo vai apodrecer. Meu Deus. Eclesiástico não mede palavras não, né? E é verdade, gente. Sabe essa vaidade? Vaidade das vaidades, eterna juventude. Olha o que diz o texto. Você é uma criatura mortal. Escutou, meu filho? Com toda a vaidade que a gente tem, com toda a juventude, vitalidade, virilidade, feminilidade, e tudo passa. Você guarda ódio com alguém? Lembre-se que um dia você vai morrer e seu corpo vai apodrecer. Portanto, pare de odiar. Obedeça aos mandamentos de Deus. Lembre-se dos mandamentos e não guarde ódio de seus amigos. Lembre da aliança do Deus Altíssimo e perdoe os erros dos outros. Eu vou para o intervalo. Gente, uma hora é pouco demais. não bateu para nada. Eu volto já. Volte comigo. queridos filhos e filhas, eu vou voltar ao texto. mas, equipe, se eu não atender, eu sei que me avisaram no intervalo, tem uma pessoa na linha. Eu não sei se eu vou conseguir. Porque a Fabiane, de Almirante da Mandaré, ela trouxe um tema muito sério. mas eu volto depois. Eu acho que precisamos, eu creio, não é achismo. Vamos a eclesiástico. Você percebe que, como é que começamos o programa? Vai, volta um pouquinho, vai, memória, 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 memória. Como é que foi o evangelho? não dá para colocar remendo novo em roupa velha, por quê? Esgarça. Vinho novo em barril velho, estoura. Qual foi a palavra que nós falamos, o senhor tem que ser novo? E eu falava, não quero viver de esparadrapo. Você entendeu o que é um casamento de esparadrapo? Entendeu? Você entendeu o que é um casamento com esparadrapo? O que é um casamento de esparadrapo? É exatamente o que ela dizia, a Fabiane. Você, e aqui eu não vou criticar, não é porque ele é evangélico, não. Mas eu volto a dizer, se o casal, nem o casal é de uma mesma religião, não reza junto. E acontece isso, por isso que eu tenho falado que dificilmente dá certo um casamento com pessoas de religiões diferentes. Não é que eu sou contra, é que acaba não sendo nada e essa criança de cinco anos menos ainda. Casamento de esparadrapo é isso. Por quê? Porque você vai compensando. Teu relacionamento está mal dentro de casa, você compensa com um amante ou um amante. Teu relacionamento não está bem e você compensa e agora a facilidade de garotas de programa. Não, a prostituição é uma das profissões mais antigas do mundo. Só que agora tem a la carte, né? É, agora tem a la carte. É só abrir. Me contaram esses dias que tem até... eu não sei o nome daquilo. Eu sou meio neandertal. Aplicativo, teaser, Tinder, uma coisa assim, que você escolhe num metro quadrado. Está la carte. Você escolhe a carne como você compra a carne no açougue. Dá nisso. casamento e disparadrapo. Por que vocês estão rindo tanto? O pessoal está rindo, mas eu viajo e o povo me conta as coisas. Vencendo o combate no casamento. Você entende por que eu estou aqui e estava onde? Carro do Cajuru. Estou hoje aqui em Belo Horizonte. Vou para Diamantina. Depois tenho Sé. E você passa numa loja hoje combate espiritual. O primeiro capítulo vem sendo o combate no casamento. E você sabe o que eu coloco aqui? Não deixe o inimigo semear no jardim do seu casamento. O djanho. Não deixa o djanho semear urtiga, desconfiança, traição no jardim do seu casamento. Primeiro capítulo, leia. E eu continuo com o Eclesiástico, sem pressa. Eu preciso. Escuta de novo isso. Se você é uma criatura mortal e eu sou, você é, filho. Ninguém vai ficar para a semente, não. não guarde o ódio de ninguém. Lembre-se que um dia você vai morrer e seu corpo vai apodrecer. Gente, é tão verdade que não pode passar de 24 horas. Se não aplicar depois que morre formol, para fazer um velório ou para transportar, já apodrece em menos de 24 horas. Credo, padre. Falar assim, não sou eu não, está aqui na Bíblia. E você sabe disso que eu estou falando. Morreu, meu filho, começa o processo de putrefação. E cheiro de carne humana é o maior fedido. O cheiro pior não tem. já morei em igreja que tinha cemitério e enterrava. Tinha que colocar cal. Eu fui de colocar no caixão três sacos de cal para não ter que vedar a igreja. Portanto, pare de odiar. Pare de odiar. Senhor, tire a raiva. Tire o ódio. Eu sou um ser mortal e eu quero obedecê-lo. Versículo oito. Quando ficamos zangados, começamos a brigar. Por isso, fuja das brigas e você não pecará. Vou parar por aqui. Ih, segunda-feira promete, hein? Segunda-feira promete. Senhor, eu não quero ser assim. Me ajude, Senhor. Vamos rezar um pouco. Renova-me, Senhor Jesus. E eu gostaria de trazer toda essa situação. Hoje o programa é pesado, hein? Epa! Não foi eu não, gente. quem marca o programa é Deus, a palavra e o ouvinte. Senhor, renova-me. E voltando a vida do casamento, usando a analogia que Deus me deu lá no primeiro capítulo do livro. Senhor, se o inimigo, se o diabo, se o djanho, eu agora vou chamar de djanho, não sei nem escrever, isso é coisa da minha infância. Se o inimigo, se o djanho, semeou discórdia no meu casamento, no jardim do meu casamento, arranque. Renova-me, Senhor, eu não quero uma vida de esparadrapo, eu não quero uma vida de remendos. tudo o que há em mim precisa ser mudado. Senhor, eu peço e quando eu rezo para a filha lá de Almirante da Mandaré, eu quero rezar por todos os que estão nessa situação, em compulsão. Senhor, peço também pela leitura de hoje que eu não guarde raiva, que eu não guarde ódio, que eu lembre de não ter vaidades, porque assim que eu morrer eu vou apodrecer e o que vai sobrar o bem que eu fiz, o amor que eu expressei, a forma como eu lidei com as pessoas. Senhor, que nesse final de semana não haja brigas. Foi o último versículo, 28, 8. Livrai-me da briga, Senhor. Escute esse testemunho, por favor. Meu nome é Maria Luísa, estou falando do Rio de Janeiro e acompanho pela Rádio Catedral. Eu tenho testemunho que no sábado, dia das 24 horas antes de Jesus, eu liguei pedindo oração pela libertação de Pedro Paulo, que se encontrava no presídio há quase um ano. E hoje, com a graça de Jesus, ele foi libertado. Agradeço a Deus todo o Senhor cristão. Gente, provavelmente ela não veio, mas ela acompanhou pela televisão e pelo rádio nas 24 horas da presença do Senhor, mandou seus pedidos de oração e a libertação do Pedro Paulo, que estava um ano preso. toca o sino, sacristão. Eu que peço. Nová, eu não falo que as 24 horas tem sido o momento de muitas graças e bênçãos do céu. Eu vou para o intervalo e eu volto com o terceiro dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. Eu volto com você? Volte comigo. Voltamos já. Queridos filhos e filhas, parabéns hoje, Rádio Astorga AM 1480, Astorga, Rádio Cidade Acreditar FM 87,9, Itumirim, Minas Gerais. Aqui o povo de Mineiro, ô povo querido. Rádio Cidade FM 92,5, Castelo dos Sonhos, Pará, Rádio Poços Dantas, FM 104,9, Poço Dantas, perdão, Paraíba, Rádio Vida FM 87,9, Santa Maria do Suaçuí, Minas Gerais, Povo Mineiro, só para lembrar, então hoje, daqui a pouco, hein? Ô coisa boa, Belo Horizonte, estou tão feliz de estar aqui em Belo Horizonte, meu abraço a Dom Valmor, meu abraço a todos os auxiliares, ao clero, e ainda quero dizer que há condições de você estar comigo ainda hoje, às 4 horas da tarde, na Arena Mundo Novo. Ainda tem convites, você pode ir direto no Shopping Cidade, na Livraria Leitura, ou já no local, lá no Mundo Novo. Batalhas, combate espiritual. E amanhã, Diamantina, obrigado, Dom Darcy, Arcebispo, é uma alegria ter recebido o convite, e eu estarei com o show Tá Na Mão de Deus, encerrando o ano jubilar da Arquidiocese de Diamantina, na Praça da Catedral Metropolitana, às 4 horas da tarde. Muito obrigado, ao Arcebispo, Dom Darcy, pelo convite, a todos. Lembrando, que sexta-feira que vem, eu estarei em São Paulo, na Missa Evangelizar é Preciso, e depois, final de semana, em pleno final da Copa, padre. É, eu marquei, vou levar a sério, estarei em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, parei lá, pregando no domingo, e dia 16, da segunda volta, o dia do nosso ano do Carmo, rezar no santuário. Também, eu quero mandar um abraço, gente, amanhã, aniversário de Dom Adriano, Siocá, Vazino, de São Félix, do Araguaia, Dom Antônio Luiz Cipolina, da Diocese de Marília. Quero parabenizar, a Rádio Cultura M, de Taubaté, São Paulo, que 24 horas, está com a Rede Evangelizar. Está completando, 19 anos, hoje, meu abraço, ao Bispo da Diocese de Taubaté, Dom Wilson Luiz, Angote Filho, e aos diretores, João Cristiano de Moraes Rego, e Padre Jaime Pereira Lemos. Um abraço, Padre Jaime, quero muito conhecê-lo. E Rádio Se Ligue 96 FM, de Barro, Ceará, e Rádio Vida FM, de Paripueira, Ceará. Vamos à novena, gente? É muita coisa, hein? Eita! Nossa Senhora do Carmo! Mãe da obra evangelizar, é preciso. Hoje eu quero rezar pelos casais, a Fabiane, que trouxe um assunto tão sério. Nossa Senhora do Carmo, Madrinha da obra evangelizar, é preciso. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o Santo Escapulário como sinal de vosso amor e proteção. Sois reconhecida como assistência na vida e consolador amável na hora da morte. Eu, vosso filho e devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós e nesta novena, hoje, terceiro dia, faço o meu pedido. Faço o meu pedido. Qual o seu pedido? Faz a Mãe, Nossa Senhora do Carmo. Nunca se ouviu dizer que alguém, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Nossa Senhora do Carmo, com confiança, Mãe do Santo Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo por mim, por mim, Mãe. Pela obra evangelizar que te é consagrada, Mãe. Aqueles que estão fazendo essa novena. Pela Fabiane, de Almirante da Mandaré. Gente, essa parte, nos eventos, tem sido um coro. É impressionante. esse Ave Maria. Nossa, as pessoas têm feito, perdão, ecoar. É com o chamado do céu na terra. Nossa Senhora do Carmo, eu peço hoje, aqui por Belo Horizonte, amanhã, Diamantina, tão religioso, estou tão ansioso para conhecer Diamantina, eu não conheço. Nossa Senhora do Carmo, eu peço por aqueles que, nesse final de semana, não tenham briga, como diz Eclesiástico, que não brigue em casa. Por aqueles, por quem devo rezar sempre, por aqueles que se confiam às nossas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós, Mãe do Santo Escapulário. Nossa Senhora, madrinha da obra evangelizar, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai a água, pegue a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. abençoai, santificai, protegei os que mais precisam, os que mais necessitam pelos méritos das santas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! É só uma passagem de programa, tenho fé em debate, evangelizar é preciso! zumo! A CIDADE NO BRASIL